Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto Se isso é verdade ou não Eu entendi tudo, gosto muito dessa vida, cara Por que que nó vive assim? Como se não houvesse fim Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio de mar Tu pode até falar de mim, foda-se, tô nem aí Por nós, mas eu já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer, te venho te procurar Quer ter o mundo todo na palma da mão Mas nós é pitbull pra bandido amar Impossível dela me esquecer Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Tu nunca vai ter meu coração Vários quer render pra nós agora Quer entrar no quadrado, para do lado e fala que é do bode Com o tempo a tropa só é melhor Pesado de ouro, carvão é cinza, quando nós é a fonte Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto se isso é verdade ou não Pesado de ouro, carvão é cinza, quando nós é a fonte de ouro, carvão é cinza, quando nós é a fonte de ouro, carvão é cinza e 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 cinza